As entregas do Novo Actrus estavam programadas para acontecer no mês de abril. Não aconteceram, vocês sabem o motivo, né? Todo mundo teve que parar a produção. E agora, com a retomada dela, o Novo Actrus deve ser entregue a partir de junho. Está chegando, ou seja, quem comprou, logo, logo vai começar a receber o Novo Actrus. Então, se você quiser saber essa e outras novidades muito bem explicadas por Roberto Leoncini, enfim, vem comigo, continua acompanhando o canal M-Ted, só que deixa o seu joinha, se inscreva no canal, o Maxino, para receber as atualizações. E olha, vamos ver como foi a retomada da Meritor? E logo na sequência, Roberto Leoncini vai explicar tudo sobre o Novo Actrus, que está chegando aí para quem já está fazendo as compras. E logo na sequência, Roberto Leoncini vai explicar tudo sobre o Novo Actrus. E logo na sequência, Roberto Leoncini vai explicar tudo sobre o Novo Actrus. E logo na sequência, Roberto Leoncini vai explicar tudo sobre o Novo Actrus. O nosso plano inicial era começar as entregas do Novo Actrus em abril, vocês sabem disso, né? Nós falamos isso na FENATRAN, nós fizemos negócios na FENATRAN para começar a entregar o Novo Actrus em abril. Evidentemente, a gente parou março e abril, né? Então nós estamos retomando a produção, nós vamos começar as entregas a partir de junho, né? A rede de concessionários já vai receber alguns novos Actrus, que são os carros de truque teste, de demonstração. Entre essa semana e a próxima, a rede já começa a receber alguns carros, né? A gente está bem contente com o que vem acontecendo com o Actrus, principalmente em duas frentes, né? A nossa estabilidade dentro da linha para montar o novo caminhão, né? O novo caminhão é um caminhão bastante tecnológico, inclusive para montagem, né? Então, toda lição de casa que a gente fez durante um ano agora lá se mostra positiva, né? Então, a gente estudou e está tirando 10 agora na prova, né? Que é uma coisa bastante interessante, porque a gente sabe, sei lá, eu tenho 32 anos de indústria, eu sei bem o que significa fazer um ramp-up de um produto novo, né? Você pode ter vários problemas no período da introdução. Nós não tivemos nenhum problema, né? Nós fizemos nossa lição de casa, então eu acho que vai ser bem tranquilo isso. E também a gente está bem contente com o que vem acontecendo com o caminhão. A gente já sabia que o caminhão tinha um grande potencial, né? Por causa de todos os testes que a gente fez dentro de casa, né? Em Iracemápolis, com os nossos caminhões da engenharia, né? Na rua e etc. A gente tinha certeza que os caminhões iam entregar tudo que a gente tinha falado, mas a comprovação está com aqueles caminhões que a gente entregou lá em Rondonópolis, né? E os caminhões vêm trazendo resultados bastante interessantes, né? Bastante positivos, né? Eu quero até recordar com vocês aí como foi a entrega desses caminhões lá em Rondonópolis, né? Quando a gente mostrou, a gente entregou os caminhões em Cuiabá para quatro empresas, né? Para Martelli, para Transoeste, para Lontano e para Botuverá. Aí está aí o meu amigo Adelino, Bisoni da Botuverá, né? E a gente entregou para os proprietários e entregou para os motoristas. Então, foi bastante interessante ver as reações, porque ninguém tinha visto ainda o produto, né? Na sua versão final. Evidente que alguns já tinham conhecido o produto quando tinham ido para a Alemanha, né? Para IAA, onde a gente mostrou isso quatro, cinco meses antes de mostrar no Brasil, né? Mas foi bem bacana essa reação e bem bacana também ver que a reação inicial, principalmente dos motoristas, ela continua hoje durante o uso, né? Dos caminhões. Os motoristas estão bem felizes com o que o caminhão vem entregando e com o ambiente que o caminhão proporciona para eles de trabalho, né? E com o resultado de economia combustível, principalmente, que o caminhão entrega. E o caminhão, os quatro caminhões, eles operam em condições bastante duras, né? A gente sabe que a condição do agronegócio, ela vem melhorando significativamente, mas ela continua bastante dura, principalmente na hora de carregar, né? Você, às vezes, tem que entrar 100, 200 quilômetros para dentro com estrada de chão, nem sempre as estradas são boas, né? Nem sempre o fazendeiro cuida para que a estrada esteja boa e os caminhões têm que fazer esse trabalho. E é bom escutar dos motoristas que, olha, onde o Actros entra, o caminhão da concorrência sofre bastante para entrar e para sair, né? Então, isso deixa a gente bastante feliz porque esse era o objetivo, né? E a gente tem alguns dados aqui do novo Actros, principalmente, vou mostrar aqui numa rota, que é Rondonópolis fazendo a boca da mata, e fazendo a boca da mata Rondonópolis, está aí a média do Actros, 2,09, contra dois modelos de um concorrente nosso, né? E aí mostra que a gente tem ganhos de até 7% em relação a um dos modelos, quando a gente fala de consumo de combustível, né? E nada melhor do que a gente convidar o cara que está testando o caminhão, né? Nessa rota, que é o Adelino Bisoni, da Transportes Botuverá, que eu acho que está com a gente na sala aí, para ele falar um pouco da experiência dele com o caminhão que ele está testando. Então, Adelino, se você puder entrar e aí dar um testemunho para a gente, seria bem bacana. Bom dia, Leocine e José Maís aí que estão na sala. Obrigado pelo convite, né, de poder participar desse bate-papo. E, para nós, é um privilégio muito grande poder estar testando esse novo veículo, né? E que tem dado resultados excepcionais. Realmente, aquilo que você falou, ele inicialmente foi uma surpresa muito positiva e vem continuando, né? É um caminhão que vem mostrando, acho, até muito mais do que vocês prometeram na entrega lá em Cuiabás. O motorista vem muito satisfeito com ele. Tem o conforto, é muito bom. Combustível, né? A gente vem fazendo vários testes com os outros, né? A gente coloca um do lado do outro e vem acompanhando e realmente ele vem surpreendendo positivamente. Então, para nós é muito bom ter o privilégio de estar na frente, né? De poder conhecer o produto antes dos outros ainda, antes de colocar eles na frota. Que legal, Adelino. Obrigado, viu? E, assim, a gente fica muito contente porque, assim, uma coisa é a gente contar o que a gente acha que o caminhão vai fazer e vai entregar, né? A outra coisa é vocês poderem testemunhar usando no dia a dia, do jeito que vocês usam, né? Sem nenhum controle da nossa parte, né? A gente só está fazendo o acompanhamento para tirar dúvidas, né? E fazer as revisões e etc. E a gente tem mais alguma coisa de dado, né, Natália? Que a gente também capturou durante esses testes, né? A gente vê que o caminhão tem um alto índice de disponibilidade, né? A gente está rodando esses quatro caminhões com work time. Então, a gente está acompanhando os caminhões, tentando se antecipar para possíveis paradas indevidas, né? Possíveis falhas, né? Os caminhões param 33% menos do que os concorrentes para manutenção, né? Em função dos tempos de troca de óleos e etc. O consumo a gente já falou um pouco, né? E o Adelino falou da questão dos motoristas, né? Nós encontramos com esses caminhões em novembro passado, né? O Filipe Schimmer, inclusive, estava junto. A gente com o Adelino também estava... A gente fez um roteiro, a gente foi lá para o Pará, né? Nós saímos lá de Sinop e fomos até Santarém. Encontramos com os caminhões lá em Novo Progresso. E uma coisa que me marcou bastante foi a hora que entrei na cabine com um dos motoristas e perguntei para ele assim, como é que está a sua interação com a tela e etc.? O cara me deu uma aula, né? De tudo que ele conseguia fazer através do touchscreen, da tela auxiliar. Todas as funções da tela. Quer dizer, ficou simples, né? Era um dos pontos onde a gente tinha dúvida. Até na entrega em Cuiabá também, a gente conversou um pouco, né, Adelino? Em relação a essa interatividade que o motorista ia ter, se ele ia ter dificuldade ou não, o que ia acontecer. E no final, isso foi um ponto que rapidamente os motoristas superaram e agora eles gostam muito da interatividade. Eu acho que vai ser bem difícil depois tirar um desses motoristas e botar ele num caminhão do concorrente, onde ele vai ter que ficar apertando o botão ainda para conseguir as funções do caminhão, né? Então, eu fico bastante feliz com o que a gente está entregando e eu queria agradecer também o Adelino por ter aberto as portas da Botuverá para a gente, né? Também o Genir Martelli, o Alontano, né? O Márcio da Transoeste, né? Que possibilitaram a gente fazer isso, né? Na vida real e colher esses dados para depois poder compartilhar com vocês. Evidentemente, nós vamos usar esses dados também para compartilhar com os outros clientes no Brasil. Eu sei que tem bastante cliente que liga para o Adelino aí para perguntar do caminhão, né? Como é que o caminhão está indo? Como é que o caminhão não está indo, né? E nada melhor para a gente do que esse tipo de testemunho que é positivo, né? Porque a gente conseguiu entregar o que a gente prometeu. Eu fico bastante feliz com isso. E parece que a gente também vai fazer algum negocinho, né, Adelino? Daqui para frente, né? E o negócio do agronegócio está indo bem. Você também é plantador de soja, né? Então, você deve estar contente também com o que está acontecendo com a soja, com o dólar, né? Finalmente, vocês vão entrar numa fase boa, né? Vocês passam muitas fases ruins, né? Principalmente os plantadores, né? E agora parece que esse é um ano positivo, né? É, realmente o mercado agrícola, o soja, o milho, vem com um câmbio nesses valores, né? Então, vem entregando um pouco de renda para o produtor, né? É ao contrário do algodão, que deu uma segurada aí nas entregas aí. Então, o produtor de algodão está um pouquinho preocupado, né? É o boi também, ainda vem se mantendo. Então, assim, para o nosso estado, né? A gente acredita que vai ser um ano até bom, né? A safra foi grande, né? A safra de milho que está iniciando a colheta e também está boa, né? Em algumas regiões, né? Que é um pouquinho menos, mas, a princípio, é uma safra cheia, né? E, com essas, como você colocou, né? Essas compras, não só pela China, né? A gente acaba falando muito da China por ser o maior comprador, né? Mas, vem antecipando bem os embarques de soja, principalmente, né? E a gente tem o produto para entregar, está andando muito bem, né? E a gente espera que essa conta aconteça novamente para a próxima safra que já está sendo comercializada também, né? Você sabe que a gente faz, antecipa bem, né? Os negócios, né? Então, tanto que o soja, que nem o milho, tem deixado alguma margenzinha que fazia um bom tempo que não acontecia, né? Então, isso é bom, né? E vem o tempo, né? É, e as lavouras acabam crescendo, principalmente, a gente viu o Linhoco, né? O ano passado, lá, no término da 163, né? Então, isso é um fator que vem ajudando muito o produtor do norte do estado e estão ampliando as lavouras, né? Então, a região tem muito pasto degradado, né? E a gente acredita que a agricultura, né? Poderá ser de novo o que vai impulsionar aí a retomada do crescimento. Que legal! Com isso, a gente tem uma segurada agora, tá? Mas, para o segundo semestre, a gente tem perspectiva de, pelo menos, comprar aí, pelo menos, uns 10 caminhões desses novos aí, para colocar na frota, né? Que tem que continuar crescendo, né? Acho que não dá para parar, não. Que beleza, Adelino. Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação. É importante, eu acho que, para o pessoal também escutar isso, né? Não só eu falando isso, né? Mas você, como plantador, como transportador, também falando isso. Esse é o outro lado do Brasil que funciona, né? Que está desconectado aí da política, que é aquele Brasil que trabalha e que dá resultado, né? Bacana. Obrigado, viu? Opa, beleza. Nós, até na área agrícola, nós já fechamos o plano do próximo ano e devemos ampliar em 5% a área de plantio, umas áreas de pasto que a gente precisa ir renovando, né? Então, já fazia uns 4 anos que a gente não ampliava, mas a próxima sábado nós vamos ampliar. Nós estamos acreditando, né? Na verdade, nós somos uma empresa de, faz 45 anos esse ano, e até o nosso lema é, né? Desde 1975, acreditamos na força do trabalho. Então, esquece, desliga um pouco a TV e vamos trabalhar que o negócio vai funcionar. É isso aí. Beleza. Obrigado, viu, cara? Saúde aí para vocês, se cuida. E, assim, a hora que você quiser, você pode me ligar ou você vai no nosso novo canal online para comprar os caminhões, você pode me ligar tranquilo. A gente está aqui para fazer negócio, tá bom? Opa, beleza. E precisamos fazer aquela costela de chão, né? Que ficou adiada, né? O que eu falo, que a gente brinca quando a gente conversa, que tem duas coisas que não dá para fazer virtualmente, né? A costela de chão e ir pescar, né? Isso tem que ser fisicamente, né? É, é bem isso. Valeu, valeu. Obrigado, Jadilino. Obrigado a vocês. E aí, gostou de acompanhar as novidades da Mercedes-Benz ao longo dessa semana aqui no canal M-Ted? Olha, foram três vídeos, bastante coisa, bastante novidade para você acompanhar. Se perdeu algum, corre para o nosso canal e já coloque os vídeos em dia. Olha, temos uma entrevista super legal, super exclusiva com gerente de marketing do grupo CNHI, tá? Então ele vai trazer novidades sobre as marcas deles, vamos falar bastante sobre agronegócio e se liga, vem acompanhando a gente que vai ter muita coisa especial ainda e exclusiva aqui no canal da M-Ted, tá bom? Deixa o seu joinha, ajuda a gente a crescer, então compartilha nos grupos do WhatsApp, do LinkedIn, do Facebook, do Telegram, do Instagram. Não deixa aqui, ó, botãozinho vermelho, se inscreve no canal e marca o sino para receber as atualizações, tá bom? Ajuda a gente a crescer e vamos, vamos que vamos! Abraço, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho